A gente começou dando esse panorama da agenda política, só que agora eu vou chamar uma pessoa que eu sei que vocês conhecem, que vocês gostam muito, por isso que eu trouxe ele aqui de volta, que é o Rodrigo Oliveira, para me ajudar no panorama da agenda econômica, que eu sei que também tem muita coisa para acontecer. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Júlia. Boa tarde, boa tarde aí, sucupira, sucupirados, sucupiranos. Estamos por aí, novamente. Me conta uma coisa, Rodrigo, como é que está a previsão da semana? Vim que você já começou a segunda-feira dando spoiler do que a gente pode ter na economia. O mercado financeiro está bem de olho no Congresso Nacional essa semana. A gente tem os últimos dias para o Haddad apresentar o orçamento. Quer dizer, não é nem para o Haddad apresentar o orçamento. O planejamento apresentou o orçamento, claro. Mas o Haddad tem essa história de que vai deixar as contas em equilíbrio. E até agora ninguém sabe muito bem de onde virá esse equilíbrio, já que você teve um aumento de despesa. Você precisa, então, ter um aumento de receita para poder equilibrar as contas. É simples, é matemática simples, é básico, é fácil. Na teoria, só que na prática, você precisa saber de onde você vai tirar esse dinheiro. O governo tem falado aí, deve vir junto nesse pacote, uma taxação sobre os fundos exclusivos, que o governo gosta de chamar de fundo dos super-ricos, o imposto contra os super-ricos. Esses fundos exclusivos, normalmente, a partir de 5, 10 milhões de reais, quando a pessoa tem esse tanto de dinheiro em cash, em dinheiro mesmo, ele monta um fundo exclusivo que tem algumas vantagens tributárias. E é isso que o governo quer acabar. Ele quer que essa pessoa que tem esse fundo exclusivo pague mais ou menos o mesmo imposto que você paga quando você coloca seu dinheiro num fundo de investimento qualquer de banco. Aquele famoso comicotas, de tempos em tempos o governo vai lá e abocanha um pouquinho do que você ganhou para não ter que ficar esperando só o dia que você tirar o dinheiro. Então, isso deve vir junto com o orçamento para tentar equilibrar as contas. E aí tem outras medidas que têm que estar andando, ou pelo menos propostas aí no Congresso Nacional, para o governo poder colocar dentro do orçamento. Então, qualquer coisa que for proposta no Congresso Nacional, o governo pode considerar como perspectiva de receita. Então, algumas coisas devem aparecer lá só para poder fechar a conta. A gente espera até quinta-feira, quinta-feira, o último dia, para o governo apresentar o orçamento de 2024 com aquela ideia de que o resultado primário, o déficit que a gente tem hoje, vai ficar zerado no ano que vem. Precisa aí de uns 150 a 170 bilhões de reais para fazer essa conta fechar. Você quer a conta que o Haddad disse que vai fazer fechar no orçamento, que pouca gente está acreditando nesse momento. Então, além do orçamento, a gente tem... Posso continuar, né, Júlia? Vina, eu só ia comentar. Eu estava ouvindo você falar dos números e eu achei bastante otimista. Então, o Haddad... Estou errada? Você está muito certo. Eu costumo brincar que o Haddad é um dos grandes matemágicos do Brasil, né? Porque ele consegue tirar números de onde não existe absolutamente nada. Você pegar, por exemplo, na pauta também tem o plenário do Senado, deve votar na terça ou quarta-feira, amanhã ou quarta, o voto de qualidade do CARF. Para quem não lembra, o CARF é aquele conselho administrativo de recurso fiscal e ele, quando uma empresa acha que não devia pagar aquele imposto por alguma dúvida qualquer, ela vai até o CARF e pede, olha, eu não quero pagar porque eu acho que vocês estão cobrando errado. E aí cria-se, então, esse contencioso administrativo. O CARF é formado ali de turmas com oito componentes, quatro que são representantes do contribuinte e quatro que são representantes do governo. Em caso de empate, desde 2020, uma lei dá ganho de causa automático para o contribuinte. O que o governo quer agora é colocar o voto de qualidade de volta, que é o quê? No caso de empate, o presidente do CARF, que é um representante do governo, desempata. Normalmente vai desempatar pró-governo, obviamente. E aí o governo fala entre 50... Lá no começo do ano ele falava que era 50 bilhões de reais que ele podia arrecadar com essa história do voto de qualidade. Agora já tem gente falando em 59, os mais otimistas, e os mais pessimistas, 11. Então é alguma coisa, nesse momento, entre 11 e 60 bilhões de reais. Pouca gente acredita que seja algo próximo dos 50, deve ficar aí próximo dos 20, o que já dificulta aquela meta ali que a gente estava falando agora dos 150 bilhões. Além disso, o governo vai colocar aí o desenrola, que você falou agora há pouco, também deve entrar aí na pauta para essa semana. E dentro do desenrola também tem um jabutizinho, que é a limitação do rotativo do cartão de crédito. O que o Alencar Santana, que é o relator, colocou lá no desenrola, é que os bancos têm que se juntar e definir o limite para o juro do cartão de crédito, para o juro do rotativo do cartão de crédito, em até 90 dias. E o CMN, ou CMN, como o Haddad gosta de falar, que é o Conselho Monetário Nacional, define então se isso é válido ou não. Então, em se tendo um acordo, vale o que os bancos definirem com aceitação, com o crivo do CMN. Se não tiver um acordo, a própria lei, já o que o Alencar Santana colocou lá, limita a 100% de juros. Hoje, para você ter uma ideia, anuais, hoje o juro do rotativo está em 430, 440% ao ano, que dá mais ou menos uns 12, se não me falha a memória, ao mês. Se ficar em 100, esse juro cai para 5,9, 5,95 ao mês o juro do rotativo. Parece muito baixo, para quem recebe para os bancos, parece muito baixo, porque tem uma carga muito alta de inadimplência no cartão de crédito. Então, tudo isso acaba colocando esse cartão, esse juro um pouco mais, aliás, muito mais alto do que, por exemplo, o cheque especial. Mas o que acontece? Quando você limita esse tipo de juros, qual é o efeito secundário? Quando você limita esse juro, normalmente o banco fica mais criterioso para conceder o juro. Então, essas pessoas acabam migrando para um outro lugar. A gente não sabe ainda como é que vai ser. No cheque especial, que hoje é limitado a 8% ao mês, isso já aconteceu. Os limites de crédito de cheque especial diminuíram e as pessoas migraram para o cartão de crédito. E agora vão migrar de algum outro lugar, do cartão para algum outro lugar. Não tem muita... Isso é muito legal a gente falar, vai limitar, vai colocar um teto, etc. Mas para quem usa o crédito mesmo, ele só acaba mudando de um lugar para outro. Por isso, e ali as pessoas até reclamaram um pouco daquela ideia do Roberto Campos Neto, que seria, não, quando o cara não consegue pagar o cartão, você pega a dívida dele e transforma em uma dívida separada, porque o juro é mais baixo. Mas as pessoas acham que vão perder liberdade com isso. De qualquer maneira, é o Congresso Nacional, que é o representante do povo, que deve resolver isso de acordo com o que o povo gostaria. A gente imagina, né? Pelo menos aqui em Sucupira é assim que funciona. A gente diz uma outra medida também que está na pauta aí para o mercado financeiro, que deve causar uma volatilidade no mercado acionário, é a prorrogação da desoneração da folha. Hoje são 17 setores que estão nessa parte aí da desoneração, que não é... Eles não ficam isentos de imposto. Esse imposto passa aí de 15%, 12% para entre 1% e 4,5%. São 17 setores, são os setores que mais empregam no Brasil, call center, TI, construção civil. E aí a ideia do Congresso é expandir isso até 2027. Era para acabar esse ano, no fim do ano, mas eles querem expandir isso para 2027, função da pandemia, etc. Lembrando que isso foi uma medida lá atrás que acabaria em 2021. Em 2021 foi expandida até hoje e agora eles querem expandir para 2027. Então, é uma coisa que vai carregando e é, obviamente, um gasto fiscal. Para o governo, que precisa de dinheiro para fechar essa conta aí dos 150, 170 bi, fica cada vez mais difícil. A ideia é que amanhã o Congresso vote, coloque essa SPL para colocar aí como regime de urgência e na quarta-feira, então, já votaria isso. Eu acho que é mais ou menos isso, estou até conferindo aqui o que eu anotei, é mais ou menos isso que está na pauta aí para o mercado financeiro olhando para o Congresso Nacional. Você esqueceu alguma coisa? Não, eu lembro dessa questão da desoneração da folha, que é até um dos pontos que inicialmente queriam jogar dentro da reforma tributária, não é isso, Rodrigo? E aí disseram que não, vai ser depois, tem até um abrigo, o governo não estava muito simpático com a ideia de estender, porque, se não me engano, era o Mar Nascimento, não, o Mar não, era quem no Senado, foi o do União da Paraíba, esqueci o nome dele agora, vou lembrar, foi ele que meio que bancou o projeto, disse, não, vamos tratar esse assunto agora, senão ia ficar para o ano que vem também, a questão da desoneração da folha. Só antes de concluir, eu queria te fazer mais uma pergunta, a gente abriu falando sobre essa vinda do ministro da Economia e candidato, no caso, lá na Argentina, e aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, Rodrigo, economicamente falando, qual o peso dessa visita para o Brasil? A gente sabe que o Brasil e a Argentina têm as relações econômicas que são relações fortes e que interessam bastante ao Brasil. Como é que você vê a vinda do Marça agora e essa agenda do presidente Lula com ele? Particularmente, acho o seguinte, essa visita do Marça é mais uma peça eleitoreira do que qualquer outra coisa. Ver se sai daqui com alguma promessa de o Brasil ajudar a Argentina, caso ele vença, ele está mal nas pesquisas lá. E também o oficial é aquela história de, ah, não, porque a Argentina vai entrar para o BRICS. Quando todo mundo sabe que se o Marça não vencer a eleição, o que provavelmente vai acontecer, ele não vencendo a eleição, a Argentina não entra no BRICS porque a Patricia Bullrich já disse que não vai aderir ao BRICS. E o Milley, o Javier Milley lá, que é, não posso chamar o rapaz de maluco, mas ele é excêntrico, digamos assim, também já disse que não vai entrar para o BRICS. Para o Brasil, a Argentina, óbvio, tem uma importância razoável, econômica, mas a gente tem um problema agora de pagamento mesmo. A Argentina tem dificuldade em conseguir dólares, porque ninguém mais quer o peso argentino. Então, a gente está negociando para ver se consegue, via BRICS, que a nossa garantia para dinheiro de compras argentinas seja em yuan, para também não pressionar mais o dólar, e o governo tenta fazer essa matemática para fazer as coisas fecharem. Na verdade, essa visita do Sérgio Massa agora é mais, na minha opinião, uma peça eleitoreira, para ver se consegue trazer um pouquinho mais de votos, um pouquinho mais de simpatia a ele. Lembrando que o Sérgio Massa é ministro da Economia, como você bem falou aí, e responsável também pela crise gigantesca, desproporcional, desastrosa da política que foi causada pela política econômica, inclusive dele, que agora ainda está double down, está dobrando a aposta nessa história de aumento de servidores, aumento de gastos, e mesmo assim, que já recebeu o ok do FMI, mas aí as coisas ficam mais difíceis para frente, está empurrando com a barriga para ver se pelo menos consegue vencer a eleição, e lá na frente, ele tenta colocar a Argentina de volta no trilho, para saber quanto tempo demora a partir de agora. Pois, pois, senhor Rodrigo Oliveira, muito obrigada pela tua contribuição aqui no meio-dia de hoje, por esse panorama, e, se duvidar, eu ainda te chamo essa semana de novo, porque essa semana vai ser agitada na economia, e eu já avisei aqui, a economia é você e Otávio, não tem jeito, um ou outro tem que me socorrer aqui, porque tem muito assunto, e essa semana com certeza vai ter muito assunto para a gente, até porque Lula está de volta à Brasília, e quando Lula está aqui, a gente sabe que a agenda fica bem animada, por assim dizer. Está bom, Rodrigo? Tem muita expectativa sobre essa história da reforma ministerial, porque, no fim das contas, é o que vai, como é que se diz? É o que faz com que as ideologias se conversem, é a reforma ministerial, aí fica todo mundo com a mesma ideologia, é impressionante. Exato. Obrigada, Rodrigo, e boa semana para ti. Para você também, bom trabalho. Até mais, até daqui a pouco. Daqui a pouco, até daqui a pouco. Deixa o celular aí perto, que daqui a pouco a gente se fala de novo. É isso. Tá bom. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti